Abertura Quero olhar, não? Tá Pra mim significa tanto que eu esteja aqui comigo, viu? Eu... 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 Mas vocês já se conheciam? Sim, sim, de jovens. Matias, nunca me falo de você. Conheciéndolo não me estranho. Se vai morar, sim. A ver se me pongo a pensar... Que hubiera pasado... Se se quedaban? Sim. Dijo que sempre lhe falas do desestero. Mas nunca lhe falaste de mim. A verdade? Como foi? Que? Tu primeira vez. Minha primeira vez depois de você, decís?